Por aqui eu sigo falando de soja, porque o assunto agora é soja nos Estados Unidos. E olha, na tarde desta segunda-feira, tivemos a apresentação de números importantes em torno da inspeção de produtos agropecuários que saem dos Estados Unidos para ganhar outros países. Trata-se do embarque efetivo ou do produto que está pronto para embarcar. No caso da soja, os norte-americanos embarcaram, até a última quinta-feira, pouco mais de 500 mil toneladas da oleaginosa. Mais do que isso, o acumulado da temporada mostra um déficit frente à temporada anterior. Veja conosco, então, os dados em relação ao que acontece com soja. Portanto, embarque os norte-americanos até 31 de maio. Semana com 557.733 toneladas e o ano safra totalizando 46.790.000 toneladas. Esse número de 46.790.000 toneladas é importante, principalmente quando comparamos ao que acontecia ano passado, referindo-se à temporada 2016-2017, quando 51.120.000 toneladas da oleaginosa deixavam os Estados Unidos. Portanto, realmente, as vendas norte-americanas de soja foram mais lentas durante toda a temporada. Os atritos comerciais entre Estados Unidos e China piorou essa situação, mas foi muito positivo para os embarques das tradings que operam no Brasil. Expectativas em torno da temporada atual para o Brasil estão em torno de 70 até 72 milhões de toneladas de embarque, muito superior aos norte-americanos.